Vou não cair essa peste não, vou não cair essa peste não, peste não, peste não, peste não POP BOLA Salve rapaziada, começando mais um POP BOLA aqui no nosso canal no Youtube Hoje é sabadão e hoje é dia de convidado, aliás, na quarentena toda, trazendo grandes convidados E hoje recebendo, cara, sensacional, multimídia, ator, comediante, mágico, dublador, parte tudo Niso Neto, tudo bem Niso? E segundo Lopes Maravilha, dublê do Renato Russo, não é isso Lopes? Renato Russo, caralho, está cada vez mais parecido com o Renato Russo Eu tomei um susto Mas não é certo Mas não é isso, mas eu estou cada vez mais parecido com o Cinco Anísio, não é qualquer manhã Não é tão refresco, cara Niso, pouca gente sabe, não sei se todo mundo sabe Que você é um puta de um dublador, né? E entre os personagens que você faz, eu estava assistindo mais cedo até Talvez eu acho que um dos mais conhecidos é o Presto, né? Do Caverna do Dragão A minha pergunta é a seguinte Você gravou o final da Caverna do Dragão? Tem esse episódio? Não, oficialmente não, não tem Essa história toda aí de que eles foram para o inferno, aquela coisa toda Que o Mestre dos Magos é odiado e tal Isso é meio causada de internet Agora, tinha um tal de um roteiro, né? Que nunca foi aprovado, que nunca foi gravado E esse roteiro até tem acesso Se vocês procurarem, tem na internet Ah, tem o roteiro? Então, o que fizeram aqui no Brasil? Teve um pessoal aqui Que traduziu E nós gravamos as vozes Tudo 0800, fizemos tudo na prodagem Todo mundo do elenco fez as vozes E eles estão fazendo animação Em cima do... A animação é assim Primeiro grava as vozes Depois os animadores trabalham em cima do material ou do áudio, né? Enfim E estão procurando já agora Mudou muito de dono, né? Esses projetos A Disney vende para não sei quem Que vende para não sei quem Estão tentando fazer a coisa legal para poder lançar Uma coisa legal Deito aqui no Brasil Porque não tem animado Só tem o roteiro, entendeu? Mas como é que é o final? Agora, eu não lembro que a gente grava tão fragmentado Eu não faço ideia do... Isso aí é negócio de novela que é assim O artista nunca sabe Sabe-se, ele sabe Ele deve ter um contrato Ah, o final deve ser... O final deve ser a volta para o parque, pô Não, e fala que o mestre dos magos... O mestre dos magos ali era um tremendo de um filho da puta Ele que era um filho da puta Que era isso, né? Era ojo Dia velha Dia velha Mas isso, ó, Calheiros Isso aí, cara Ó, vou te falar uma coisa Eu fiz aquela novela Próxima Vítima Vocês devem lembrar Sim Boa novela E eram muitos Tomavam muito cuidado Para não ser revelado Para não ter spoiler e tal Porque antigamente tinha aquelas revistas Que contavam tudo das novelas Mas quem não tem? Aquelas de fofoca Hoje tem os sites, né? É, exatamente Só não é mais físico Mas, enfim Então, cara Eu lembro que a gente recebia Assim, quando estava perto De... O final da novela A gente recebia só as cenas Que a gente ia gravar Era um negócio Fragmentado Eu lembro do... O final foi ao vivo, né, Niso? Da novela É, não foi ao vivo Não, foi gravado algumas horas antes É Falso ao vivo, né? É, isso que eu ia perguntar também Tem essa coisa de gravar Mais de um final E aí o cara Só tem isso também? Isso é recente, né? Aconteceu isso na próxima Vítima É Eles tinham dois ou três finais Já gravados Prontos Sei lá qual foi o critério Que eles usaram Eu acho que faz para confundir também, né? Isso é recente Isso é justamente pelo que o Niso falou Que as pessoas começaram a dar spoiler Que nem se falava em spoiler na época, né? Não era esse jogo? É, não era Era caguetagem mesmo Eles começaram a fazer E tomar essa providência De gravar horas antes De segurar Gravar três finais Como era o Você Decide, né? O Você Decide Aquele programa que tinha na Globo Era isso também Você gravava dois finais E o público escolhia, né? Não, e Lopes? Mais ou menos Porque o nosso São Severino Que trabalhou com a gente Na TVJB Que dirigiu O Você Decide No começo Disse que ninguém decidia nada Era ele mesmo Que escolhia lá Porque caía a ligação E a ligação pra caramba E ele que fazia o final É, mais ou menos Como a gente Deve ser mais ou menos Deve ser mais ou menos Supostamente Como é o Big Brother hoje, né? Como talvez É possível Provavelmente Isso aí Supostamente Faz sentido Agora, Lopes, tu falou um negócio aí Mas eu acho que Realmente Eu falo vários negócios É, não Mas esse negócio que você falou aí De que antigamente Já se falava Já saia na revi Saia na revista Capa da revista Fulano vai terminar Com ciclano Mas, cara As pessoas não tinham Efetivamente A certeza, né, cara? E agora não tem onda O cara Quando o cara crava lá Essa galera Que trabalha com fofoca Quando crava, ó O final vai ser esse É esse mesmo Por isso que eu acho Que tem toda essa preocupação De esconder ao máximo Não é isso Mas as revistas Estavam muitas Muitas putinadas, cara Foi feita uma pesquisa Eu me lembro Que as pessoas Não deixavam de ver As novelas Mesmo sabendo Eu acho isso No início As pessoas Meio que desconfiavam Será que é mesmo? Vou ver então Depois começaram a ver O que eles publicavam ali Era verdade Isso virou Era uma tradição de anos E o público Não deixava de ver Não caiu e bota Por causa disso Também acho isso Mas olha só O que eu falo das séries Por exemplo O Lopes me falou O final de várias séries Que eu vi Estou nem aí, meu irmão Vou ver a série Ele me contava Falei, pode contar Que eu não tenho essa porra não Pode me contar Vou ver essa porra Ele me contava Eu sinceramente Não sei como é que é hoje Mas há pouco tempo Talvez nessa época Que o Nilson está falando No próprio jornal Tinha o capítulo do dia Saia o resumo No Globo No Globo No capítulo daquele dia Eu não sei se ainda tem É, mas perto do final Não saia No final Não saia Eles resumiam o capítulo Do dia anterior Isso Nessas revistas contigo E tal Saia tudo na capa Saia Contava tudo É Niso, deixa eu voltar Para a dublagem aqui O nosso querido Toddinho Participou com a gente aqui Fez uma pergunta Ele pergunta para você Qual foi o personagem Mais difícil que você dublou E eu faço a pergunta Se tem diferença Entre dublar Um personagem real Ou um desenho animado Por exemplo Que você pode criar em cima Uma voz Cara, mais difícil Assim, difícil Cara, que dublagem Tem tanta coisa difícil Uma coisa que você sempre fala Por mais prática que você tem Por mais craque Que você seja, Laquil Vai ter um dia lá Que você vai quebrar a cara Que vai ser complicado Dublagem é bem difícil, cara Então, sei lá Normalmente, assim Não vou dizer um filme específico Mas, assim Esses negros americanos Muito Sabe Malandróis, né Exatamente E fica difícil Às vezes de adaptar Às vezes fica meio forçado Porque dublagem Aí eu emendo já Com a segunda, né Sobre desenho de filme, né Porque, assim O desenho Ele é feito Para você botar a voz, né Então, ali A dublagem, vamos dizer Seria uma coisa genuína Onde realmente Você precisa De uma outra pessoa Você é o pai do negócio Praticamente, né Porque O neto, vamos dizer assim Tem algumas gerações Mas hoje em dia Já sou um neto tiozão Então, porra Não, quando eu digo pai É quando eu digo pai No sentido de você É da voz do cara É da criação Né É diferente Como você falou aí Do negro americano Porra O negro americano Vai chegar O cara Ele já existe, né Cara Ele já existe Mas no desenho O Mickey já existe A voz do Mickey americano Aí você, por exemplo Fez uma adaptação Para o Pois é Mas aí Mas se você for pensar O próprio O próprio original, né O americano Teve uma pessoa Que foi ali E colocou a voz Aí como os animadores Vão, fazem a animação Em cima da voz E tal E aqui você já faz O que se chama de dublagem Porque dublagem Vem de duplo E aí você bota por cima Uma voz em cima De um produto Que já existe Então o que eu acho Que comporta melhor No, na animação Porque como eu te falei É uma coisa feita Para você botar a voz Mas aí o Calheiros Como eu estava falando Você já num filme Por melhor que seja a dublagem Você de alguma forma Você está adulterando a obra Você está Botando sua voz Em cima de um ator Que, porra Eu vou dar um exemplo Que é real, né Cara Uma coisa importantíssima Dele é a voz A forma como ele usa a voz Uma vez que você bota Uma outra pessoa O melhor Pode ser até melhor que ele Sei lá Tem dublagens que melhoram Se você parar para pensar Sim Mas no filme Já é uma coisa De uma responsabilidade De mais Porque você está realmente Entrando em cima De um trabalho Você está Interferindo Vamos dizer assim Em cima de um trabalho Já existente De um ator E aí como eu falei O negócio lá Do negro americano É foda Porque é outra cultura Então o cara já É Que não é muito Nosso aqui A gente tenta adaptar É complicado Filme japonês Também é muito complicado Porque o japonês Tem um jeito Muito diferente É Particular demais Ele é todo assim É bravo, né É bravo Você colocar a nossa língua Ali em cima Num diálogo Que às vezes Porra É complicado Eu estava vendo Uma série Terminei agora Essa semana Cães de Berlim E tudo passado Na Alemanha Aí o cara Lá na tradução Lá na dublagem Ele fala Pô, mano Ficou da hora Eu falei Pô, alemão Não fala que ficou da hora O cara Dá a pessoa Que óbvio Em cima disso Em cima disso Que eu queria Falar Tem filmes Tem filmes Tem séries Que dublados A dublagem Fica melhor Do que o legendado Porque eu acho Que chega mais próximo A gente Eu acho maneiro isso É, cara Porque ela traz Como é que eu vou dizer A coisa um pouco mais Como o Farajola Falou agora É complicado Provavelmente Ele falou em alemão Alguma gíria Isso E precisava Naquela hora Da cena Que fosse uma gíria E aí você tem que adaptar E aí você tem que adaptar A gíria A gíria É regional A gíria Alemano Você não ia ter nada Com toda a certeza Por exemplo Ainda pior Para algum estado Aqui do Brasil Que não fale da hora É É Nem essa Se você for parar Para pensar Deveria ter uma dublagem O Brasil Ele é tão Coral Culturalmente Deveria ter uma dublagem Para cada estado Com toda a certeza Sim Até mesmo que eu Mais de cá Pro dublagem Em cearense De ser maneiro Achei que ficou porreta Ficou porreta Ficou porreta Tem um filme Passou até recentemente As Branquelas Passou na Globo Dublado Caraca O pornô albino O pornô albino Não Assim Nitidamente Cara Você vê Que os caras Escaralharam O roteiro todo Texto Texto Pois é É isso que eu ia te perguntar Também Niso Você estava no dublagem Nas Branquelas? Sim Fui eu que fiz Lá um dos dublagem Ah é? Pois é Aí já deu o tiro certo Não, não Mas tem Porque tem uma série De gírias Que a gente usa aqui E porra Logicamente O cara não fala Senta lá Cláudia Por exemplo Um exemplo Não teve nem essa fala Mas o cara não fala Senta lá Cláudia Mas eu que estou assistindo Eu estou morrendo de rir É isso que eu ia te É isso que eu ia até te perguntar Niso Complementando Que o Lopes estava falando Porque você tem um roteiro Você tem um Aquilo passa pela mão De um tradutor Eu até conheço Uma menina amiga minha Ana Paula Maradei Que era tradutor E tal E aí cara Quando traduz Já para português Já sofre uma alteração Absurda Né? Porque porra Às vezes até sai de contexto E tal E aí tem outras coisas Que não traduz A tradução não é na 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 Fiel a coisa Porque tem um ajuste Não sei o que Quando chega Para o Dublador Ele também Mete umas coisas Ali Ou não Ele porra A orientação Não Cara Tu não pode mexer Nisso E tal Dá para mudar Tanto a obra Assim Cara Em geral dá Porque temos um problema Sério Que você falou agora Que é a tradução Que é um problema Muito complicado Porque É a versão É o texto Em português Daquela obra Quando é um desenho Para o Globo Que vai passar Sete horas da manhã Para uma criança De três anos É uma coisa Agora você pensa Num filme Que ganhou O Oscar Uma obra Dessa magnitude E aí o tradutor Coitado O cara tem Não tem condições Nenhuma de trabalho Tem pouco tempo É tudo para ontem E ganha mal E aí o cara Faz aquilo ali De uma forma Meio que do jeito Que dá E aí quando chega Para a gente Aí é que está O bom dublador Ele tem que ser Um bom improvisador Um bom adaptador Porque você tem realmente Que improvisar bastante Adaptar Inclusive Tem até palavras Para a sua embocadura Não vai direito Tem palavras Que a gente tem Um tem mais dificuldade De falar E o outro não Então cada um Vai colocar aquilo ali Um problema do tamanho Também De que já se fala Isso que eu ia falar O próprio tamanho Das frases A frase é diferente Então É tudo muito rápido Muitas vezes o tradutor Não tem essa noção De plástico Porque às vezes Ele não tem essa Ele só traduz ali De foda-se Muitas vezes Quase sempre sem tempo Então você tem que Realmente Que tem um Um jogo de cintura grande Agora só para finalizar O que o Frajola perguntou Agora tem clientes Que são muito chatos Principalmente Esses mega projetos Para cinema Da Disney Da Pixar Da DreamWorks Esses filmões Os caras são muito malas E vai ter também Uma certa liberdade Mas vai ter sempre Um cliente chato Ali do lado Do teu lado Do lado diretor Que vai estar falando Não, não pode falar Essa palavra Porque isso aqui Não sei o que Porra, mas o cara Manda tomar no cu Lá em inglês A gente está no Brasil E a família Não sei o que O que O Niso Agora Dá para fazer umas vozes Para a gente tentar matar Para ver se a galera Lembra aqui O pessoal que está assistindo A gente também Que você lembrar também Lembra de tudo Que você fez já As coisas para a cara Não, eu não faço vozes Deu na cara Fica aquele silêncio Caralho Deu na cara Deu na cara Valeu, Araújo Vai lá, compadre Um abraço Até amanhã Oi, oi Meu nome é Doug Acabei de te conhecer E já te adoro Este Esse é do Up Altas Aventuras Porra, filme Filmaço, cara Filmaço Filme bom para caralho Dos melhores Mais emocionantes Aliás, esse filme foi legal Você fez com teu pai Teu pai, é Exatamente É o velhinho Que eu esqueci o nome agora É o Carl Olha o Araújo Querendo voltar aí Olha a piada O melhor disso É O resultado final Que ficou fantástico Fantástico O que ele vai fazer? O que o Araújo vai fazer? Ele tomou Ele ficou sem graça Por causa do recorde Você deu nele Tomou um esporro Ficou sem graça Ele sentiu o golpe Sentiu o golpe Ô Niso Você fez o Michael J. Fox Fiz em vários filmes Mas deixa só Completar aqui a história Do outro Isso Porra, outra? Não, o Up, babaca É porque você estava fora O imbecil Ah, tá Então, cara O meu pai estava bem Doente nessa época Estava bem debilitado Para eles foi muito difícil Porque o meu pai Era um workaholic Ele era daquele cara Que não aguentava Ficar sem trabalhar Uma das coisas mais difíceis Para ele E aí, cara Estava roubando Essa coisa Que chamam de Star Talent Na dublagem Esses filmões Eles colocam pessoas famosas Para dublar os protagonistas Como eles fazem Lá nos Estados Unidos E aí, eu liguei Para o Garcia Júnior Que era o responsável Das dublagem Da Disney Aqui no Brasil Que é, pô Meu companheiraço Amigão de anos Falei, Júnior O negócio é o seguinte Meu pai não está bem Assim Preciso trabalhar Preciso trabalhar Se tiver um personagem Para ele Num desses filmes Da Disney Grande Que você dirige Falei, porra, cara Será que ele toparia? Lógico que ele toparia Dá uma olhada No seu próximo projeto Se tiver alguma coisa a ver Me liga Que eu faço a ponte Tenho certeza Que vocês vão se acertar Passou isso Nove meses Daqui a pouco Estou no cinema Vendo o All We Outra obra prima Da Pixar Daquele robôzinho Massimo, cara E antes tem sempre Um teaser Do filme do ano que vem Da próxima Produção deles Começa uma casa Com uns balões Assim, subida Daqui a pouco Vem um velho Fala É só isso Teaser A casa passando Aí vem Up Ano que vem Não sei o que Next Summer Aquelas coisas Acho que é a hora Porra, você vê Um personagem Que não podia ser Feito por outra pessoa É verdade É a cara dele Nem deve Parece pra caralho Parece Sobrancelha Parece A cara redonda De ovo É impressionante É o cara dele É o senhor Frederic É o senhor Fredericson Fredericson É Porra, esse filme é maravilhoso Ficou mesmo, cara O filme é Obra-prima Emocionante Assim É E outra A minha moleca Toda vez que vê Ela se emociona É impressionante Não, o filme é foda demais Muito bonito E o Você fez o McFly? Não, cara Eu fiz o McFly Deixa eu te falar Como é que foi Essa história Eu dublava o Michael J. Fox E uma coisa Que eu sempre falo McFly Explica aí Que é o de volta pro futuro Pro futuro Existe esse negócio De voz Oficial Ah não Porque eu sou a voz Oficial Existe mesmo Não existe Eu já fiz o que Cinco, seis filmes No Michael J. Fox Mas Outros cinco, seis Outros dez Foram feitos por outros Outras pessoas Tanto que eu fazia o Michael J. Fox Numa série que vocês vão lembrar Chamada Caras e Caretas Passava na Globo Ah, lembro Lembra? Superfic É Alf Alf Aquelas sitcomzinhas Eu fazia o Michael J. Fox No Caras e Caretas E já tinha feito alguns outros filmes dele Quando chegou de volta pro futuro A Globo mandou pra São Paulo Foi dublada em São Paulo E ela aceitou Quer dizer De tarde o Michael J. Fox Com a minha voz De noite com outra Entendeu? A noite ela já melou Isso Isso acontece Por exemplo Com o Romy Simpson Isso acontece por exemplo Com o Romy Simpson Que tem uma voz clássica Que é no início Que as pessoas Descobriram E de uma hora pra outra Mudou e mudou E mudou de novo Muito bem Vocês lembram da série 40? Lembra dessa série Barreta? Passava na Globo? Lembro, pô Eu lembro, cara Barreta É, eu lembro Eu lembro Barreta acabou Porque mudou o dublador Teve a greve dos dubladores na época E aí mudou a voz Ficou duas semanas no ar A rejeição foi tão grande Que tiraram do ar Caralho O Chaves no Multishow O Chaves no Multishow Tem episódios com outra voz É porque morreu, né? Porque o Marcelo morreu, né? O Marcelo Gaspar Então é isso Caralho Fragiola todo do programa Meu irmão É, não acreditar Não tem um programa O Fragiola todo do programa Ele tem que puxar algum assunto De uma pessoa que morreu Assim Ah, morreu agora Asa negra, maluco Ele lê isso Não, você tem razão Mas hoje foi sem querer Eu só fui que dava As pessoas que morrem As pessoas vão ver Todo mundo morrer, porra É, e daí, porra Tá ok? Tá ok, vai morrer, porra Vai morrer, todo mundo vai morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, porra E daí, porra Porra E a nova escolinha, cara? Fez um sucesso que você esperava É, cara E esse sucesso, a nova escolinha? Cara, acho que ninguém esperava, né? Na verdade, era uma homenagem Nem da ideia era fazer uma vez só Aí, meu amigo O dinheiro começa a entrar, né? Vamos estender essa homenagem É, é A ideia inicial era só fazer uma temporada Para homenagear É, e engraçado quando eu fiz o Ptolomeu Agora que me chamaram ano passado Eu fiz, né? Uma participação especial Alguns antigos se encontravam, né? Com uns novos Muito bacana, por sinal E aí, lógico, vieram com cachê merda, né? É mesmo, né? Com a time de sempre Falei, ó Você tem que começar com uma homenagem Falei, pô, vocês estão ganhando dinheiro Com essa homenagem, né? É Caralho É igual 5% de que vocês ganham dessa homenagem Tá ótimo Porra, eu que sei Que eu gravo lá Gravei lá o Esse programa lá da Globo Lá, é uma micharia do caralho Tu grava a temporada inteira É uma micharia Mas, ô Niso Mas, ô Niso Eu sei, eu sei Era só que o Niso falou em cima disso É, do cachê merda Tal, do personagem Só pra eu entender O personagem De quem é o personagem? Por exemplo, o Ptolomeu Qualquer um pode fazer Esse personagem? Ele tem um dono, esse personagem? É uma pergunta que talvez as pessoas não saibam Cara, os personagens Teoricamente Pertencem aos seus intérpretes, né? Agora, por exemplo Os personagens do meu pai Pertencem à Globo A gente não pode fazer nada Com eles Sem a Globo autorizar O Ptolomeu O Ptolomeu era seu, não? Não, não é que era meu Eu fiz, ele foi criado Para escolher Não fui eu que criei Eu criei a parte física dele A parte que o ator Mas... Mas no caso O João Canabrava Eu vou precisar falar com o jurista Eu vou precisar fazer alguma coisa Eu vou precisar falar com o jurista Eu vou me calçar de uma forma Para não ter esse problema Mas o Canabrava, por exemplo Ele entrou com o Tom E saiu com o Tom Debaixo do braço Era um personagem dele Mas ele não pôde fazer fora Repara que ele não fez o Canabrava É verdade Nenhum pit bicha Verdade Verdade É porque quando você falou do cachê Eu ia fazer só esse Se você tinha perguntado para os caras Assim, vem cá, cara Você por acaso sabe Quem é que criou esse negócio aí? Quem é que organizou essa bagaça aí? Sabe quem foi, né? É o Raimundo Parece que, né, cara? Quem era o Raimundo? É, você sabe quem era o Raimundo Por acaso Vocês sabem quem era o Raimundo Que a impressão que dá é essa, né, cara? Que nem se apropria daquilo E pronto E absolutamente Quem foi mesmo Que deu brilho ao negócio É o cara que anda, né, cara? É, mas do Raimundo Que era da Rádio Mairink Veiga É, começou Pois é É, cara novinho Começou ontem Aí depois foi para a TV Paulista, né? Agora, Niso O Niso Você pegou a escolinha Assim, para mim, né? Para a gente Para a nossa geração Era o programa Para a gente foi o auge Ela deve ter tido Outros momentos maravilhosos Mas para a gente Ali O brasileiro parava para assistir Isso é um fato Pôde Do faxineiro Do faxineiro Ao CEO da multinacional É impressionante É impressionante Foi igual Foi ali anos 90, né? Um ex-ministro Agora há pouco Do STF Dando uma entrevista Na Globo Ele falando Ah, que não sei o que Que é aquilo, né? Saúde não tem... Como é que é? Saúde não tem pré? Como é que é o... Saúde não tem pré? É Ele, cara O cara Saúde é o que interessa Interessa O Hermito STF Deu uma entrevista agora Que ela falou isso Impressionante Então Continuando E aí o que que acontece Parou O Brasil parava para assistir Beleza E a gente tem Até uns vídeos Na internet No YouTube De bastidores, cara Queria que você falasse Um pouquinho De como era O bastidor lá Como eram os bastidores De vocês As joeiras Um pouco sobre isso Se vocês Sabiam o que o outro Ia falar Enfim Conta para a gente Um pouco nisso Por favor Os bastidores, cara Era maravilhoso O camarim, imagina Em televisão Se espera, né? Bastante, né? Nunca chega e grava São algumas horas Sempre de espera Então muita conversa Era muito mais de histórias Porque assim Sempre tem essa imagem De galera de comédia Que fica um grande circo O tempo inteiro, né? Não é bem assim Tinha o Roni Corsagas Que era um cara Muito histriônico Sempre vinha Arrumar o chapéu Fazer alguma coisa Mas basicamente Eram histórias Espetaculares Imagina a Walter Dávila Blandão Filho Todo mundo sentado Costinha Você pegou o Costinha? Oi? Costinha Pegou o Costinha? Costinha era um cara sério, né, cara? O Costinha era um cara mal-humorado Ele não era nada da firma Muito bom esse Muito bom Para começar o Costinha Ele... Para fazer o humor Ele tirava a dentadura E uma pessoa Quando tira a dentadura A expressão inteira dela muda O olho muda O nariz muda Tudo muda Verdade Então o Costinha de dentadura Já era outra coisa Já ficava uma boca Meio... Assim E ele não era um cara Ficar contando histórias Ficar quieto Não era um cara mal-humorado Não era aquilo Mas quando incorporava Fudeu, né? Incorporava, meu amigo Tinha pra ninguém, né? A gente viu isso Quando a gente gravou Com o Paulo Silvino, né? Foi, foi Ele era bem assim também, né? Nisso? É, o Paulo Silvino também Não era um cara Tinha frases, né? Logicamente falava Coisas engraçadas Mas não era um cara De ficar fazendo graça E o próprio meu pai Também não era Era um cara sério Tinha tiradas maravilhosas Conversando com ele Você ouve histórias Tiradas irônicas Enfim Um cara de uma inteligência De um humor Mas não era um cara também O próprio Renato Caralhão Também não era um cara De ficar fazendo palhaçada Então tem muita essa imagem De comediante São tempos Pelo contrário Muito comediante deprimido Muito maluco, né, cara? Tem muita gente louca Eu preciso parar pra pensar O artista é o maluco Que sublima a sua loucura Ele acha uma forma De viver Pela arte Entendeu? E isso tem demais É, a própria incorporação Do personagem Já é uma loucura, né, cara? Você tem que incorporar Uma pessoa que você não é Então você não Você tem que sair de você É, a criação Isso aí não é de gente normal É verdade Vocês não sabiam O texto do outro, né? Não sabiam o texto do outro É, o que a gente fazia Era o seguinte Que era uma coisa assim De uma certa forma natural Que você recebe aquele Calhamaço de texto, né? Pra gravar Você não vai ler, cara Você não vai ficar em casa Lendo Tipo Não vai ter saco pra isso O que a gente fazia? Você ia lá Pegava ali Achava a sua página Arrancava E jogava fora o resto, né? Então ninguém sabia Exatamente O que o outro ia falar Sabia mais ou menos Que às vezes o texto Vinha no meio Tem a deixa Finalzinho do outro Ou então você anotava, né? O personagem que vinha antes Já pra você ficar ligado E agora Tinha muito improviso Com toda certeza Mas muito As pessoas imaginam Todo mundo fala Não, ali era só improviso Vocês ali? Não, gente Era 80, 90% O texto E o improviso Vinha com certeza Imagina Genialmente, né? Tinha com seguridade Ainda bem, né? Porque, né? Os improvisos maravilhosos Mas era 80%, 90% O texto E o seu pai O seu pai tinha Mas olha Você falou em caracterização De personagens, Niso E o teu pai Tem uma infinidade De personagens, né? Você vira em casa Elaborando esses personagens Ele mostrava pra vocês Quando vocês eram menores Ó Criei esse personagem aqui O que vocês acham? Ou não tinha isso? Cara, mais no ponto de vista Assim, da estrutura Do personagem no texto Do que o personagem ia ser Nunca vi ele em casa Na frente do espelho Colando bigode Tentando Tudo era Cara, é genial As pessoas são muito gêmeas Assim, é tudo muito Muito natural, né? É muito orgânico Claro que ele pensava Elaborava Era tudo na cabeça dele, né? Mas ele não ficava E tira e bota bigode E tenta Não, chegava lá na hora E explicava pra maquiadora Explicava um pouco antes O que ele queria Elas vinham com umas duas Três opções ali E era uma montada E isso, Niso Que o cara pra ser dublador Tem que ser ator Eu nem sabia disso Eu vinha a saber depois Que o cara tem que ter Tem que ter DRT Aquelas coisas todas O que é que é mais difícil, cara? Porque você interpretar Eu imagino que você Porra, tem que fazer Todo esse trabalho mesmo De estudar o personagem Quais as situações Pegar outros exemplos Pra ter uma noção De como atuar Mas na dublagem Além de você fazer isso Você ainda tem que Na tua fala Você tem um ponto Não é isso? E fala simultaneamente O que é mais difícil? Como é que você consegue Interpretar? Porra, e tendo que falar ali Uma fala colada Com o cara interpretando Qual é o mais difícil, cara? É, cara É bem complicado A dublagem, na verdade A gente usa esse termo dublador É uma forma assim Não diria que uma gíria Mas uma expressão Porque, na verdade O trabalho de dublagem É um trabalho de ator Como outro qualquer, né? Você faz cinema Você faz teatro Tem ator que faz mais teatro De vez em quando faz TV Tem ator que soma mais de cinema Você não chama o cara de cine ator Você não chama o cara de tele ator Principalmente até tinha isso Rádio ator, né? Então dublagem é um trabalho De ator como outro qualquer Uma sombra, né? Altamente especializado Como você falou Você tem que fazer seis coisas Ao mesmo tempo Você tem que ler Você tem que ouvir Porque você fica com o fone Ouvindo o original Você tem que falar Você tem que sincronizar Você tem que interpretar E tem mais um Que eu estou esquecendo que é Você tem que Bom, enfim Você faz uma porrada De coisas ao mesmo tempo E o pior Por hora Então você E você cai totalmente Paraquedas, né? Assim, você não vê o filme antes Você não faz ideia Do que você vai fazer Você não tem negócio De estudar personagem antes De estudar Você não sabe Na centro, no estúdio O cara fala Olha, esse filme aqui O ator Aquele ali Que é um ladrão Conta lá a história E você sai É bem industrial Então por isso É uma coisa Extremamente especializada As pessoas às vezes reclamam Ah, mas são sempre As minhas vozes O cara que paga por hora Então Isso tem que ser bom E rápido Não é só ser bom Entendeu? Tem que ser um trabalho De qualidade E rápido Porque senão o mercado Não vai te absorver E é Até entrar, cara É foda Porque Até os diretores confiarem De você Acostumarem, na verdade Com você De saber que você Eu estou aqui em São Paulo Um ano e quase quatro meses E a coisa não girou ainda Eu ainda estou Meio que Eu sou um cara conhecido Bastante respeitado no meio As pessoas me recebem Com o maior carinho Super bonito de ver Mas no mercado em si Demora As pessoas demoram A se acostumar Com você Mas é só por uma questão De costume mesmo Com a voz Ou tem alguma Porque assim Você é profissional da coisa É um cara já Que porra Atende tranquilamente Esses requisitos aí De atuação De velocidade De perora Aquela coisa toda Mas o que que faz O cara Tirando essa parte industrial O que que faz O cara Pô, nego Tem que gostar Da voz dele O cara tem Claro, imagino Que não possa ser um fan Não possa ser um gado Mas é o que, cara Exatamente É a voz Do timbre A dublagem, na verdade A voz, por incrível Parece ser o de menos Porque todas as vozes São necessárias A gente fala Mas a minha voz Não é bonita Não importa, cara Tem gente em filmes Com vozes feias Então, todas as vozes São necessárias Mas aí que tá Entre o timbre O diretor que vai escalar Ele já tem a voz Na cabeça É uma questão Menos de costume Como é Aí não tem como Escapar o industrial O cara pensa Pô, esse personagem aqui Eu já sei que fulano Vai dar conta Ele já vai meio que Num copia e cola Sabe É muito Ele tá muito Já condicionado Então até Pô, mas tem o Niso Também, cara É, não Já tem aquele cara Niso Vai naquele que é certo Esse personagem aqui É o que você mais gostava Do teu pai Tá aqui com a gente O Tavares É o Tavares, né Boa É um doze O Tavares Uma composição De Personagem incrível Um personagem Muito real E a história dele Que o Tavares Ele era Zezé Macedo Era uma patricinha Era muito bom Era bom Era da biscoito Era da puta De um gigolô E tava No baú Ele lançou um negócio Que é absolutamente genial Que é o bordão interativo Que assim Ele sacaneia Mas sacaneia Sacaneia a mulher Sacaneia a mulher No final Ele olha pra câmera Dá dois segundos Pro público pensar Que filha da puta Aí ele fala Sou Mas quem não é? É 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 Era um dos personagens Mais esgotos dele Era muito bom Era do Nazareno Ah Isso é mulher Sou ajoelhada no saco Isso era muito bom Muita coisa Muita coisa Tinha também No Nazareno Tinha também Um bordão interativo Que ele acabava Com a mulher Olhava pra câmera Dava dois segundos E falava Porra Como esse cara Sacaneia Essa mulher Ele falava Tá com o pé Tá com o pé Uma coisa que teu pai fez Naquela época Certamente hoje É ter a galera Politicamente correta Que não ia deixar passar Eu lembro de um De um Tintones Era sensacional Você lembra Estou aqui ao lado De uma criança negra Pra mostrar Que eu não tenho preconceito Eu passava a mão nela Aí depois ele limpava a mão Assim É Lavava a mão Ele não faria hoje Tintones O deputado O deputado Que era É O pai e o Susan Eles de blackface Não tinha nunca O Lord Black O próprio Paiinho O Paiinho Que sacaneava Cunhã E sacaneava Cunhã Pensa daqui Eu só adoro Por essa neguinha Pode crer O mundo mudou Muito rápido Essa é a grande verdade Essa é a internet É Saindo pouco Do que foi do seu pai Por exemplo Os trapalhões Não teria como Fazer os trapalhões Hoje em dia Com as piadas Eu chamava um sul de macaco Tempo inteiro Direto Tempo inteiro O 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 Zacarinha De pederasta O Mas tem o Zé Mas tem o Zé Buceta Que são os figurantes Ali do filme Que aparecem Do tipo O maluco que só aparece Para dizer Ô Chef Eles estão chegando Aí a pergunta Tem um dublador Específico Para esses malucos Ou são vocês Mesmo ali Que fazem Que muda a voz Não Olha só Tem A gente faz também Para você se criar Na dublagem Mesmo você sendo um cara Top Vamos dizer assim É pretensão Você achar Que você só vai fazer Coisa boa Tem esse negócio Você vai lá também Fazer uma horinha Como a gente fala Chega aquela escala De uma hora Você vai fazer Às vezes uma bobagem Mais ou menos Isso aí que você falou Normalmente você vai fazer Dois episódios De uma série Você faz uma Grava dois Num período Aí você faz Um personagem maior Num Aí no outro episódio Você faz um desses aí Um guarda Uma coisa assim Mas tem também A galera de figuração De dublagem Tem o pessoal Que É isso Há anos Na dublagem E se você perguntar Quem você dubla Ele vai dizer Personagem Que você nunca ouviu Te falar A bilheteira do cinema A bilheteira do cinema O Rock 4 Exatamente Então tem Pessoal também Que faz mais Quadruvantes E tal Maneiro Mas quem faz Coisa grande Também faz Coisa pequena Uma curiosidade Que eu tenho Eu trabalho com locução Por exemplo Um filme de uma hora e meia Duas horas Você grava o que? Quinze minutos de fala? Nem isso, né? Dependendo Quinze minutos de fala Dependendo do personagem Dependendo do personagem Tem personagens assim Que você faz Que é um personagem Até grandinho Que você faz em uma hora Você vai lá em uma hora E você faz Agora um protagonista Por exemplo Não, eu digo Se você for somar Suas falas Não dá Não dá 20 minutos Né? De fala De um protagonista? É, de protagonista Não, acho que dá mais Tá, cara Se você for somar Pensa bem São frases, né? Perdidas Não sei se dá Meia hora De fala Mas aí Mas aí Eu vou completar Essa pergunta Onísio Você dubla Você dubla Vendo o filme inteiro Ou você só dubla Os recortes Da tua fala? Antigamente Era cortado, né? O filme Vinha todo cortado Fazia uma Porra Mais difícil ainda É mais difícil Que você não está Sentindo o filme, né? Você não está na vibe Aí é que eu te falei Que Você cai de paraquedas Total Você só vai ver As falas Que você vai gravar Inclusive Tem distribuidores Hoje Que são tão paranoicos Com o problema De pirataria Principalmente para filme Para cinema Esses projetos grandes Que eles Vamos supor O seu personagem Eles desfocam A tela inteira E fica só uma bolinha Seguindo a cara Do teu personagem Caralho Para nessa passagem De lá de Los Angeles Lá de onde Onde quer que seja Para Online Que eles mandam um filme Hoje em dia Os estúdios baixam Os filmes Nessa Para não ter Ninguém pegar No meio do caminho Ali Lá na copia É Então eles são Eles são Cheios de óleo Onísio Você faz mágica ainda? Faz muita mágica? Cara Eu parei um pouco Com a mágica Me desiludiu um pouquinho Com o Mr. M Filha da puta Foi muito escroto Aquilo Filha da puta Mas foi muito escroto Mas sabe por que Eu achei assim O pior É mais ou menos O que está acontecendo Agora Com a política É toda uma Comoção Que o público Teve com ele O que esse filho da puta Fez? Ele apunhalou Os colegas dele Pelas costas Isso E para a galera Que não sabe Foi o maior ato De sabotagem Da arte mágica Na história A mágica existe Desde as cavernas Tem registro De mágica Desde Porra E porra A minha inquisição Da idade média Foi tão Foi tão devastadora Para a mágica Como foi esse caso O que mais me irritou Ficou todo mundo Do lado dele É mesmo? Ficou todo mundo Do lado do filho da puta Entendeu? Porra Eu gosto pra caralho De mágica Nós mágicos Fomos os babacas E eles viraram O Mister M Virou o cara O cara estava fazendo Um ato De traição Foda Muitos mágicos Faliram Tivemos a mudar De profissão E ele era mágico? Ele era mágico Era, era, era Era mágico E ele ainda é? Cara, está fodido Agora Deprimido Rejeitado Ninguém te fala Claro Ninguém olha pra caralho Óbvio, né? Porra O que ele esperava? E agora Só no Brasil Ele virou uma febre nacional Só aqui Ele montou um show Pra fazer só no Brasil Por quê? Porque ele virou um herói nacional No resto do mundo Ele não tinha No resto do mundo Ele não tinha Essa comoção com ele Não tinha Porque primeiro Nos Estados Unidos Foi um especial Que a Fox Que não era A TV aberta Que era uma emissora A cabo Lançou Um especial Um Isolado Aqui que o Fantástico fez Porra Botou Fragmentado Por dois anos Essa porra Com a voz do Cígio Moreira Aí mudaram Aí é foda Aí é com a bagueira E aquela história De ilusionismo Foi pra mudar Essa coisa do mágico Pra tentar tirar O foco Eu não sei se foi Na mesma época Mas foi uma alternativa Muito antigo Qualquer mágico E ilusionismo É mágica É a mesma coisa Ou são coisas diferentes É porque nos Estados Unidos Eles chamam ilusion Aquelas ilusões enormes Tipo David Copperfield Isso Então na verdade Lá fica mais ilusionista Fica mais Aí como é que ele tá Tá escondido Caralho Ah coitado Como é que ele é O Mr. M tem o que? Câncer desmascarado? Desmascarado pela Record Que se foda ele Mas ele não tava nem com câncer É isso? Não é só ele não galera O Nego comprou O Brasil Ele amou o Mr. M Ah eu gostava Uma vez a gente foi fazer um evento E teve um mágico Que fez um evento antes A gente ficou conversando com ele Porque a galera Acho que não sabe Tem um mercado Você compra mágica Você paga pela mágica Você vai na loja de mágica Você compra Mas tem coisas Que tem que demorar Dois, três anos Pra desenvolver Ele fodeu com tudo Não mas ele Mas ele Usando métodos tosos Mas o público não sabe Entendeu? O público Porra Fez lá uma levitação tosca Com uma empilhadeira Uma coisa que nunca vi na vida E o público acha que é assim Então o público vai ver Um negócio certo Bacana Fala Aquilo aí é uma empilhadeira Tu chegou a ver Aquele filme O golpe de mestre Truque de mestre Muito bom Sensacional Mas o Anizo Ele era um Tudo bem Ok Não estou entrando nesse mérito Porque eu acho que Quando apareceu esse negócio Do Mr. M Cara o Mr. M Tem que tomar uma surra Acabou Já tomou Já tomou Não, peraí Eu estou falando o seguinte Quando ele surgiu Eu acho aquela coisa O brasileiro Até de ser muito Sempre muito enganado Eu acho que o brasileiro Se reconheceu ali Porra Está me descobrindo E ninguém pensou assim Na carreira De um mágico Acho que ninguém pensou nisso Acho que não foi uma coisa Não sei se por parte dele Acho que parte dele Foi uma sacanagem Agora o personagem Era legal Cara Com Com O brasileiro é enganado Porque é um povo merda Entendeu? Sim, é claro Tem que insistir em botar Esses merdas no poder Reclama, reclama, reclama Os brasileiros não fazem porra nenhuma Entendeu? É isso aí E aí torcem Essa é a grande verdade É o super herói Aí torcem pelo Mr. M Pelo Fernandinho Iberamar São os heróis Ah, é legal É o super herói Essa coisa de super herói Você é flamenguista Deve ser Deve ser Deve ser O Mr. M Era um merda Mas quem é o mais Cupica Era o Copperfield Que era o fodão Todo mundo, velho Copperfield é foda Foda Já viu o show dele Em Las Vegas? Já vi três vezes o show dele E o cara é foda E você viu o show dele hoje Que ele agora cansou Tá velho já Então ele não faz mais Aqueles números enormes Então você vai ver Um show dele agora Em Las Vegas É show assim Que se chama De mágica de salão Que é ele falando O tempo inteiro Brincando Com a gente da plateia E faz umas coisas grandes também Mas assim 90% é mais De pedir Escreve aqui um número Que sei o que Mas é impressionante O cara tem um carisma Tem uma Esse tipo gênio Esses caras assim Que aparece um Entendeu? Pô, me lembro a vez Que ele sumiu Com um avião Oi? Elefante Avião Elefante Eu lembro dele sumindo Com um avião No Fantástico Ele fazia essas coisas Estratosféricas Assim, né? Agora ele tá cansou Não faz mais turnê Não faz mais especial Pra TV Tá lá quietinho Na Las Vegas Deve estar com pouco Dinheiro também, né? Nossa, pouquinho Ele ganhou o quê? 30 milhões de dólares Por ano É Niso, você como mágico Vendo o outro mágico Você consegue sacar Qual é a jogada da mágica? Olha Muitas vezes sim Sim, assim Vamos dizer Muitas vezes você chega Muito perto Porque muitos princípios São aplicados De forma diferente O próprio David Copperfield Por exemplo Ele tem essa coisa Da modernidade Mas pra quem entende De mais Você já sabe Vamos dizer Pelo menos 70% De como a coisa funciona Mas tem coisas Que realmente você vê E fala Caralho Não, tem uma porra De um cara Não sei se tu já viu David Blaine É o cara que faz na rua É o cara que faz na rua Vai tomar no cu É sinistro, eu vi Porra David Blaine Filho de mágica Diferente, né? Chama close-up Mágica de mesa Que é aquela que É O que falta no David Blaine É carisma Que é meio bundão É, ele é meio serião Não tem expressão O cara faz na tua cara, né? É, ele não tem expressão O cara faz na tua cara É, mas ele faz Umas porras inacreditáveis Joga a carta Uma porrada de carta Fica a carta do lado de dentro Da vitrine O cara é foda demais Se tu quiser procurar aí Vocês estão vendo David Blaine Artista de rua O cara é foda demais Ele é muito Agora E a hipnose? Essa porra é verdade mesmo? Mas é uma terapia, né? O que tem na O que tem Dentro da modalidade Mágica Que a gente chama Que é mentalismo Acho que é isso Que está querendo dizer Que é o que Aquela coisa Que você vai O cara pega o envelope Escreve um negócio Você coloca aqui E você descobre Porra Pergunta para a pessoa Sei lá Descobre a identidade Da pessoa A data de nascimento Da pessoa Nesse filme Truque de mestre Tem isso Era o Uri Geller O Uri Geller Ele era mentalista Ele não tinha nada De paranormal Só que era um cara De um carisma De uma Envolver o público De uma forma E fazia coisas incríveis Não sei até se ele misturava Porque esses caras Têm isso também Aquele Thomas Norton Lembra? Thomas Norton Que maluco Que maluco Que tinha um ovo Naquela Ele tinha coisas Que realmente Eu acho que ele fazia Que ele tinha Mas ele misturava Com ilusionismo Caralho O Uri Geller Eu cansei de botar relógio Para ele consertar Na frente da televisão Assim Tocar a colher Tocar a colher É por isso que o Mister M apareceu Por causa do office Está vendo? É isso Estava acreditando É isso Eu sou capaz de jurar E você ensuflando E você Pois é Eu vou dizer Que eu sou capaz De jurar Que ele consertou O Uri Geller Pelo menos uns quatro Relógios meus Eu sou capaz De jurar Ô Niso Ô Niso Mas agora Eu percebendo Esse outro lado Venho aqui publicamente Pedindo desculpas A todos os mágicos Do mundo Porque realmente Eu nunca ia imaginar Que os mágicos Iam ser prejudicados Porra Como não, cara? Ela revelou Todos os segredos Você imagina Você está Num show de mágica E no meio da mágica Falando Cara, não Está atrás da cortina Que tem o guindaste Ele prendendo aquela caixa Era exatamente isso Que acontecia O nego gritava Na plateia Porra O brasileiro é estudo É igual criança em festa Quando tem mágica Exatamente Ah, eu vi Eu vi Ele jogou uma bomba Ali atrás É O mágico O mágico manda o moleque Tomar no cu Vai tomar no cu, moleque Porra Cala a boca Aconteceu contigo Essa parada Tu fazendo a mágica Assim Ah, vou fazer De repente em família Alguma boa apresentação mesmo E porra Nego descobriu Então não dá certo Cara Como é que tu faz A porra do troco? Cara Acontece demais Isso aí Porra Aquela coisa Só não cai de moto Quem não anda de moto É verdade Um dia você vai cair Não é verdade Então É verdade Um dia você vai errar Acontece Aí você dá uma de João sem braço Finge que nada aconteceu Segue em frente Às vezes o público Fica meio Que porra aconteceu ali Não entende Em geral o público Não entende direito Sabe que deu alguma merda Mas Acontece quando revela Alguma coisa sem querer Cai em bano E mostra lá Aí é foda Aí caralho O japonês segurando a polva Atrás do praticável Ali cai tudo no chão Acontece E o Rudini nessa porra O Rudini na época do Rudini Não tinha porra nenhuma Não tinha técnica nenhuma Não tinha nada Ninguém O Rudini O Rudini O lance dele era escapar Né Esse era o grande lance dele Foi onde ele se fez Ele era mágico Acho que regular E onde ele morreu também Era uma mágica bom Assim De um lusoismo normal Mas o grande lance dele Era fugir daquelas coisas Ele fugia Ele era completamente louco Ele tinha Umas técnicas De negócio De aguentar Debaixo d'água Isso Tinha umas técnicas De aguentar Agora ele Naquela época A mágica Era uma coisa Muito desafiadora Ele morreu Da forma mais estrada Que se Ele deixava As pessoas Darem soco No estômago dele Mas que ele tinha Essa coisa De mostrar A força física Que é uma modalidade Da mágica Mas que porra Não é Não é Então fazia uma fila De pessoas no final Do show Para dar soco Na barriga dele E aí ele teve um filha da puta De um cara Que ele tinha que Dar uma contraída Tinha uma técnica lá De contrair Que era uma proteção Que ele fazia lá Enfim O cara pegou ele relaxado Deu-me um soco No estômago O cara Deu um apendicite Ele morreu em cinco dias Caralho Era um freak show Era mais um freak show É Mas o Niso Ah o David Blaine O David Blaine Que eu falei aqui Ele tem um recorde Aqui que ele ficou Acho que foi no programa Da Ofra Ficou Não sei quantos minutos Em barra d'água Lá bateu o recorde mundial O cara é foda Gabriel Pensador Ficou cinco Ele falou Ele ficou quase 20 minutos Em barra d'água 17, 18 minutos Mas o Niso O Niso ia contar Do que aconteceu com ele O que aconteceu comigo Foi uma história Que eu tinha tudo Para ter o pavor de mágica Foi justamente o contrário Eu tinha mais ou menos Uns oito anos de idade Estava lá na festa De aniversário Do meu irmão rico Meu irmão menor E tinha um mágico Lá muito O Zé Ruelas Porra Caralho E o filho do dono da festa Filho do dono da festa Enchendo o saco Do cara Ah tá ali Tô vendo Não sei o que Faz de novo Enchendo o saco Vemos que temos um mágico Aqui na plateia E ele fez a pior coisa Que um profissional de palco Pode fazer Que é chamar a pessoa Que tá atrapalhando O seu show Você tem que simplesmente Ignorar aquela pessoa E seguir em frente Ele cometeu esse péssimo erro Me chamou pra participar De uma mágica E o pior O cara fala Nós vamos fazer o seguinte Eu vou te mostrar Que esse estojo Que tem várias tesouras Abriu um estojo Assim horizontal Tinha várias tesourinhas cirúrgicas Desde uma pequenininha Até aquela compridora grande Sabe Todas enferrujadas Ok Ele falou Você vai pegar um pano Tô até com uma máscara aqui Pra mostrar Segura esse pano assim Ele falou Segura esse pano assim Pra deixar uma coisa assim Pra deixar uma coisa assim Você vai escolher Uma dessas tesouras Qualquer uma delas E vai tentar cortar Aí eu escolhi uma tesoura Peguei a tesoura cega Não cortava Ele pegava a mesma tesoura E fazia assim Tum Cortava Vira o pano Escolhe qualquer outra Escolhi a mesma Mesmo procedimento Na quarta, quinta vez No que ele cortou Vez assim Tum Uma mancha vermelha aqui Puta merda Juro que eu achei Que fazia as páginas mágicas Ele cortou o meu dedo O meu dedo Aqui a marca até hoje Que isso Mas ele já fez esse sacanagem Não foi não? Cara, incônsito Eu não vou dizer Que ele fez esse sacanagem Acho que ninguém Vai fazer um negócio desse Não é possível O filho do... A minha estoura na festa Eu vou cortar o dedo O cara não vai fazer Uma porra dessa Caraca Mas lá no inconsciente Que merda Com razão Que eu tava sendo escroto No chão dele O cara cortou Meu dedo Na frente de todo mundo Caraca Mas na hora Eu não chorei Que não doeu Eu fiquei com aquela cara Assustada e tal E me vieram Me tiraram Devia ter que estar Num grupo de palhaços E falaram Pã, pã, pã Pã, pã Tirando água Em todo mundo Ele gritando pro palhaço Salve o meu cachê Salve o meu cachê Recebeu já? Recebeu? Já veio Uma faxinha Uma extetânica Uma extetânica Olha aqui Uma extetânica Monizu Tá trabalhando muito Na quarentena Nossa, demais Eu tô assim, cara Acabei de varrer o quintal Agora A gente tenta fazer O que dá pra fazer Os projetos Todos cancelaram É Cancelaram E, porra A dublagem parou Mas o aluguel Não cancelou, né? A conta de luz Tá chegando também O telefone O boleto vem pesado Estamos em Essa semana Tentando a dublagem remota Que é você fazer de casa O que, meu amigo? Eu só fico pensando No mixador, né? O cara recebendo 50 arquivos Cada um gravado Num computador diferente Cada um gravado Num microfone diferente Uma sala diferente O que o cara vai fazer Pra Cara, não sei Como é que vai ser Mas ele tá tão desesperado Que não pode parar As produções pararam Teve série que eu tava fazendo Que parou no meio Assim da temporada É Cara E a gente precisa trabalhar Eles precisam trabalhar Então nós vamos tentar Agora isso Ver como é que fica Filme de cinema parou, né? A série continua dublando Agora cinema Cinema parou Parou O que nós vamos sentir Daqui a uns seis meses Foi mais ou menos Como aconteceu Com a greve dos roteiristas Que daqui a seis meses Vem uma barriga Porque agora Hoje As produções pararam Né? Algumas que vão retomar Que era como A gente que parou Uma série aqui no meio Os pararam lá também Vão retomar Mas projetos Que estariam sendo rodados Agora Foram adiados Pra final de setembro Pra ano que vem Mas daqui a pouco Vem uma barriga aí Desse tempo aí Ficou parado Entendeu? Claro Aquela Tem uma série que eu assisto Walking Dead O último capítulo Não foi pro ar Eles não tiveram tempo De terminar o último capítulo Dessa temporada Porque parou tudo Eles tem tudo filmado lá Mas tem que editar Tem que colocar Uma série de coisas Pararam Não tem nem previsão De volta É aí que você tá falando E aí isso vai interferir Na outra temporada Vai atrasar outra temporada E vai demorar mais A chegar aqui Vai começar Agora falando Agora falando Imagina só Se o coronavírus Sofre uma mutação E quem morre Vira zumbi Era só o que faltava Era só o que faltava Óbvio Já tá aparecendo Eu sou experiente Eu já tô ligado Eu já sei como é Que eu me viro Um facão Uma fita crepe E vou pra luta Um pouquinho de miojo Que miojo serve pra tudo E vamos pra briga Eu tô ligado Eu tô de bobeira não Aquela munição Que eles acham Onde é que eles acham Tanta munição Tanta munição Não A munição Munição E rifles Com silenciador Revolver com silenciador Toda sorte de pistola Eles tem Impressionante isso Gasolina também É vontade Os carros entram É vontade Imortal Gasolina imortal Niso Você gostou de fazer Reality show Power Couple O principal é campo Gostou de fazer Da experiência Bem bacana Foi uma experiência incrível Era o Gugu Foi o Gugu Foi o Gugu Foi o Gugu Ainda mais isso Cara É Gosto de trabalhar Com o Gugu Que é um Doce de pessoa Cara Super profissional Super gente fina E o reality Em si É muito legal Aquelas provas Espetaculares Aquelas provas São sensacionais Tudo de estrutura Tudo dá certo Incrível A estrutura dos carros E acho que você fazer Um reality show É uma coisa que todo mundo Tinha que viver Que é você poder Estar do outro lado O clássico De confinamento Dentro da casa É muito louco Bem louco A gente está vivendo Não dá para dar uma pirada Não dá para dar uma pirada Não Niso Não tanto quanto a gente imagina Realmente eu achei Que o confinamento Fosse mais punk Com certeza dá um pouco Você ficar eleio A tudo que está acontecendo Aqui fora Com filho pequeno É muito louco Muito foda Mas dá um pouquinho Sim Mas é para isso A ideia é essa mesmo Então o Power Couple Era mais prova Não era 24 horas Com o meu Big Brother Com o câmera O tempo todo O Power Couple Tipo meia noite Eles davam um toque De recolher Aí você é obrigado A ir para o quarto Aí tira o microfone Sem câmera Te trancam dentro do quarto E você tem ali Algumas horas De sono E tudo é em cima Das provas Porque é de sono E de privacidade Pelo menos supostamente Eu imagino Que eles não estavam gravando lá Dizem eles que não Eu acho que não Mas é tudo feito Em cima da aposta Não tem um prêmio fixo O Power Couple Você não sabe Quanto você vai ganhar Quem ganha na verdade Então você vai apostando O marido Aposta na esposa A esposa Aposta no marido Tem a prova dos casais Os dois conjuntamente Tem que realizar Um desafio e tal E aí você vai acumulando E quem ganha Ganha aquilo Que conseguiu acumular Quem não ganha Foda-se Quem não é o público Que escolhe Quem não ganha Foda-se A saída Cada semana O público Vota em quem vai sair Foi bem bacana Gostei muito Que bom Fala aí Lá atrás Quando falou das gravações Em áudio Se a gente teria Uma boa oportunidade Para trazer de volta Agora pelo momento As radionovelas Né cara Umas coisas meio que Podcast e tal E gravações Eu não sei se o mercado Pode apontar para isso Para o áudio Para a parte de áudio Né cara De ser mais Não sei se é um caminho Se você pensa nisso Cara eu acho sensacional Na Alemanha Por exemplo É moda agora Tem podcasts Com rádio teatro De todos os grandes clássicos Feitos hoje em dia Né E de todos os clássicos De literatura De cinema De tudo E eu tenho um projeto Por exemplo De fazer um podcast De também Com dramatização De rádio teatro Com os contos do meu pai Meu pai tem contos Muito bonitos Assim Rodriguianos Assim Contos sérios E lógico Muitos com humor também Mas tem contos Assim policiais Muito surpreendentes E ótimos para adaptar Né Eu já até adaptei Estamos em conversação Com algumas Com algumas plataformas Para poder Que eu acho sensacional Cara Hoje em dia É muito metrô Você dirigindo Você vai ouvindo É É É muito legal Rádio teatro é sensacional Cara Titar Você é meio que um livro Você vai imaginando Os personagens As vozes Cada um imagina Do seu jeito E na atual circunstância Em que você tem Uma limitação absurda Por causa de Não poder andar Pelos lugares Aquela coisa De aglomeração Acho que é uma produção Mais fácil Lá na Alemanha Por exemplo Eu soube que eles estavam Começando a pensar Em si mesmo Com as pessoas Dentro dos carros Os famosos drive-ins Sim, sim Olha aí A volta do drive-in Cara É verdade Era bacana o drive-in Né Era O drive-in O drive-in O drive-in aqui Pelo menos Na grade 1 Jacarepaguá Era uma putaria Era não É ainda Ninguém ia ligar Para o filme Né Eu tinha lá Só uma terra Cacetada Tem nem filme Tem um drive-in Tem um drive-in ali Na estrada do Joá Que fechou agora Há pouco tempo Porque Há pouco tempo Que eu falo Uns 10, 15 anos Foi problema de assalto Né Claro É E que não tinha filme Não Não tinha Você para o carro Era só o escurinho Só para você ficar no carro Era um motel Ao ar livre Era um motel A 25 prata É barato Era um motel Em Jacarepaguá Aí estamos lá Naquelas esperas Insuportáveis De gravação Aí tinha uma tabela De preço assim Suíte Tanto apartamento Tanto garagem 10 reais Falei O que é garagem? Fala na garagem Fica dentro do carro Não sobe para o apartamento Muito bom isso Né Uma vez Uma vez Uma menina me levou Para aquele Esse drive-in Que tinha ali Tem ainda né Na garagem Jacarepaguá É Eu fui todo animado Chegou lá Era sacanagem Não tinha filme Tinha porra nenhuma Falei Mas senhora Mas e aí Cadê o filme? Não Aqui é só a camussa Eu falei Então tá bom Vamos nessa É bom que o fudelo O carro é super confortável Né Nossa senhora Para a gente que tem Para a gente que tem Uma altura bacana Né Isso aí Não E se tiver aquele freio de mão Que é mais alto que o banco Então é uma beleza Que ele fica mais alto Que o banco É Vou contar Vou contar a situação rápida O Frajola O Frajola gosta desse freio de mão mais alto Que ele fica ali em cima Só ele comentou isso É Impressionante Todo mundo pensou Mas só ele Só ele comentou Que é maneiro Aconteceu comigo André Vim parar na serra Aconteceu comigo Na serra Lá no drive Do Grajal Jacarapaguá Eu fui lá dar uma volta Não sei o que E aí cara Era cedo ainda Porque lá Funciona a noite Mas ainda não tinha Ainda tava De dia Cara Porra bicho Daqui a pouco Eu tô lá com a menina Que eu namorava Nem eu era garoto Nem eu era mais jovem Aí cara Daqui a pouco Apareceram os caras Correndo de pistola na mão Meu irmão Aí os caras batendo no vidro Assim Pum, pum, pum Tá tudo bem aí E tava ali Agora não É Cara Acabou 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 Não Fora minha calça toda cagada Acabou Os caras eram da polícia Mas o que que teu namorado achou na hora? Não é meu namorado Minha namorada Estava armado também Não A única coisa que ela fez Foi Não é nada Pegou a bala E tal E vambora Vamos embora Porque acabou completamente o clima Terrível Muito assalto O Niso falou É verdade O Niso Desculpa Queria Em primeiro lugar Agradecer aí Porra O Copibola mais uma vez Excelente O Niso é de casa O Niso é parceiro pra caramba Da Sex Fair Vamos ver se vai ter Sex Fair Esse ano Tomara que tenha Pois é Tem virtual, né? É, só se for virtual É, só se for virtual É, só se for virtual Bom, o pessoal pode descascar à vontade, né? Não passa doença, tem problema nenhum Imaginação fluindo Olha só a coisa incrível que acabou de acontecer aqui Ah, tem um veja concentrado Tá vendo? Cara Porra, eu vi Vikings inteiro, né? Óbvio Vikings, bicho Pelo menos Já fica aqui Ninguém viu Não, eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu adoro essa série O Vikings é foda, meu irmão A série que faz a pena ver E já tem acho que sete temporadas Quer dizer, você pode ver tranquilo Que tá pra sair Eu acho que a próxima agora Agora não sabemos A próxima seria pro segundo semestre, eu acho Daquele jeito que eles dividem, né? Tipo Walking Dead Cara, Vikings é sensacional, cara É sensacional E a Laguerreta morre, tá? Só pra dizer pra galera É isso, pô, sacanagem É, eu falo É Vikings é tipo Grêmio Game of Thrones Você não se apete ao seu personagem Porque ele vai morrer Vai morrer É isso aí É, é Falei, todo mundo vai Não Pra morrer, pra morrer é na Narcos Narcos morre todo mundo Morre até quem não tá na série Morre, Narcos Exatamente Vídeo do Brêga Muito show Que mais Obrigadão pelo carinho Teve uma série toda do Brê Chamada muito boa É muito boa Chamada Assassinos em Valhalla Não tem a ver com Vikings, não É porque passa na Islândia É uma série islandesa Ah, é? Policial Muito legal É uma mini série Netflix também? Netflix Vale a pena Boa Legal Me segue no Insta E no Facebook Claro, pô Divulga pra galera aí, Niso Insta e Face Niso Neto Neto Niso Você vai me achar lá Neto Niso Neto você vai ver que sou eu Boa Valeu, Niso Valeu, cara Saúde pra você Saúde pra toda a família Um beijo pra galera nos assistindo Valeu, Niso Valeu, Niso Um abraço pra sua esposa Pra família Um abraço Valeu, um abração Peste não Vou não cair essa peste não Peste não Peste não Peste não Peste não Um abraço pra sua esposa Um abraço pra sua esposa